Olá, bom dia, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10, a TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, 22 de outubro, terça-feira e a partir de agora você acompanha o Ops Notícias até as 10h30. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixe sua mensagem, participe, estamos ao vivo e hoje praticar pilates pode ser considerado um dos melhores exercícios para quem deseja aperfeiçoar a musculatura corporal, evitar doenças cardiovasculares, eliminar o estresse ocasionado pela correria do dia a dia. Emagrecer, corrigir a postura, aumentar a flexibilidade, estimular a coordenação motora, prevenir fraturas ocasionadas por tantos e tantos problemas, melhorar a concentração, enfim, uma infinidade de benefícios que certamente auxiliarão o seu corpo e a sua mente. A prática do pilates pode ser feita por qualquer pessoa de 8 a 80 anos, desde que acompanhado por profissionais responsáveis. O pilates, ele influencia no aperfeiçoamento do indivíduo em todos os seus segmentos. E o tema de hoje, os benefícios físicos e mentais do pilates. E olha só, para falar com a gente sobre esse tema hoje, Larissa Albuquerque, fisioterapeuta, Taline Bandeira, também fisio, Mayara Canuto, Milena Vitor e também a Kali, que está aqui com a gente também. Todas fisioterapeutas hoje para falar, se você não sabe o que é o pilates, não conhece os benefícios, hoje você vai se formar. Meninas, bom dia! Olha só essa turma aqui para falar com a gente sobre pilates. Mayara, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios da TV Ops. Bom dia! Bom dia, Cláudia, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente. E vamos lá, falar do pilates. Vamos falar, hoje tem muita coisa para a gente falar, até as 10h30, vamos falar aí sobre pilates. Taline Bandeira, bom dia! Bom dia, bom dia a todos também, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Milena Vitor, bom dia, tudo bem? Agradeço o convite, vamos ter um bate-papo bem legal. Seja bem-vinda. E Larissa Albuquerque? Bom dia, Cláudia, bom dia a todos do Ops Notícias. Então vamos ter uma manhã prazerosa falando sobre pilates. Isso mesmo, vamos conhecer tudo sobre pilates. E, Kali, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, bom dia a todos e obrigada pelo convite. Então, meninas, começando aí, falando, desmistificando o que é esse exercício, né? Essa, vamos dizer assim, esse modo de vida, vamos dizer, um estilo de vida que é esse pilates. Aí eu deixo aberto aí para as meninas responderem. Vamos começar falando o que é o pilates. Para quem não sabe, né? Vai conhecer agora. Então, o pilates é um método que trabalha com a contrologia, que é o controle da mente sobre o corpo. Então, Joseph Pilates elaborou alguns exercícios voltados a isso, né? Então, quem pratica o pilates deve praticar ele de forma lenta, de forma controlada. Deve estar, é assim, com a mente voltada para aquele exercício. Então, como foi abordado no início, o pilates pode ser praticado por todas as idades, né? De 8 a 80, mas tem algumas restrições. Aí a gente deixa aberto para as meninas também. Não é que existe a restrição, é que cada um tem a sua necessidade, tem o seu objetivo. Então, o pilates é traçado para a necessidade de cada indivíduo. Então, é um exercício individualizado, é um exercício que a gente tem, normalmente, poucas pessoas em cada horário. Para a gente conseguir orientar e executar o exercício de forma adequada para cada um. Certo. Aí, de acordo com a idade de cada um, as limitações e a necessidade também. Porque o pilates, ele pode ser praticado por... Eu quero ter mais flexibilidade, eu quero ter uma postura correta, mas também é direcionado pelos médicos. É que, na verdade, hoje em dia, o pilates é muito bem indicado para a questão de reabilitação. Por ele trabalhar a coordenação motora, a amplitude do movimento. Então, assim, ele está sendo muito bem indicado por ser um exercício leve, com amplitude de movimento adequada ao paciente e com o ritmo do paciente. Mas também, muita gente faz, Cláudia, por prevenção, né? Não é preciso ter uma patologia para praticar o pilates. Às vezes, as pessoas procuram por não gostar de musculação, não gostar de outra atividade. Então, o pilates vai trabalhar tudo aquilo que a pessoa almeja, né? Até na questão atlética, né? Os atletas, hoje, procuram muito a questão do pilates para a prevenção das lesões. E a recuperação da lesão mesmo, após o trauma do exercício de grande esforço. Certo. Então, os benefícios a gente pode apontar vários, né? Então, para quem está nos acompanhando, que deseja fazer o pilates, eu já ouvi falar sobre pilates. Muita gente, muitos médicos direcionam, indicam aí o pilates. Mas, na prática, quais são os benefícios aí do pilates? É porque o pilates, ele trabalha não só o corpo, trabalha o corpo e trabalha a mente. Então, muitas pessoas procuram o pilates para um relaxamento, para diminuir o estresse do dia a dia. Além disso, melhor equilíbrio, coordenação, força, hipertrofia, concentração. E aí, a gente trabalha ele como um todo. Ele não é uma técnica individualizada. A gente trabalha o corpo e a mente como um todo. E a gente consegue também trabalhar a questão da respiração, né? Que é muito importante no nosso dia a dia. Normalmente, a gente respira de forma incorreta. E no pilates, a gente tenta trabalhar essa forma corretamente, para ativar o diafragma, que é o principal músculo da respiração, melhorar a oxigenação do cérebro. E com a respiração, a gente consegue vários objetivos no pilates. E com essa respiração, além da questão do estresse, que melhora bastante, ajuda na qualidade do sono. E como foi falado, nas restrições. O pilates, ele não tem restrição. Nós, fisioterapeutas, fazemos a avaliação. E a gente vai ver o que vai trabalhar naquele paciente. Às vezes, o paciente chega, ah, eu estou querendo porque eu tenho uma dor na coluna. O pilates, ele não trabalha apenas a coluna. É o corpo inteiro com a mente. Então, por isso que tem esses benefícios inúmeros. E trabalha bastante também a questão da ansiedade. Precisa, realmente, com o pilates, ele também, como já foi dito, né? Trabalha a questão da musculatura, postura, prevenção e também a ansiedade. Que hoje em dia, quem não tem aí um pouquinho de ansiedade por conta do dia a dia, né? Da correria. Eu ia falar justamente isso. O porcentual do índice de ansiedade, de estresse, está tão elevado da correria do dia a dia da gente. Que, às vezes, a gente precisa dar uma desacelerada. E o pilates ajuda nisso. Pela questão de cobrar tanto da mente para que o exercício seja executado de uma forma correta, em uma concentração. Ele acaba tendo os benefícios mentais também. Que aí, só a atividade física por ela mesma, ela já libera os radicais livres. Que faz com que o estresse, ele diminua, né? São alguns, como é que eu posso dizer? Alguns incômodos que a gente tem no corpo. Que o movimento, a gente já faz se sentir bem. Porque já libera substâncias que fazem a gente ter aquela sensação de bem-estar. Então, o exercício por si só, ele já trabalha isso. E trabalhando associado à coordenação, o benefício é muito maior. Porque trabalha a mente. Certo. E qual o ritmo, assim, do pilates? A frequência, né? Da prática aí do pilates. Qual seria? Ou é de acordo com a indicação? Normalmente, as pessoas fazem pilates entre duas ou três vezes na semana. Se quiser fazer todos os dias, é possível, né? Mas aí, com duas vezes na semana ou três vezes na semana, você já consegue ganhar benefícios. Os benefícios você já consegue alcançar. Pode fazer até uma vez na semana, Cláudia. Só que, assim, é indicado mais para pessoas que já fazem outras atividades paralelas, entendeu? Aí pode fazer uma vez para dar uma alongada, né? Relaxar lá um pouquinho. E essa história, né? A gente tem o nosso momento mitos e verdades, mas a gente já antecipando. Todo mundo que conhece aí um pouquinho do pilates sabe daquela história que é um estica e puxa. Isso procede? Aquelas máquinas, né? Belíssimas que esticam tanto. Realmente é daquela forma. Na prática, trabalha bastante alongamento. Mas não é só alongamento. Certo. Porque as pessoas têm o costume de dizer, ah, pilates é só alongamento, é só bola. De jeito nenhum. Trabalha muito fortalecimento muscular. Muita força, exige muita força. Então, não é só alongamento. A coordenação também entra nesse estilo. E assim, o estique e puxa que todo mundo fala é de acordo com cada paciente, né? De acordo com a avaliação inicial que a gente faz. Então, a gente vai ver o estique e puxa de acordo com cada um e a sua intensidade. Certo. E o peso, em relação ao fortalecimento, é o peso do próprio corpo, né? A gente tem as molas que auxiliam, mas tem muitos exercícios que são o peso do próprio corpo. Então, vai de acordo com o peso do paciente. E em relação à perda de peso, né? O pilates, muita gente fala que ele não tem esse peso, assim, não influencia tanto, né? Pra quem faz exercícios aí pra eliminar, né? Gastar aí um certo ganho de caloria, né? Pilates, ele... Como é que é essa situação? Não tem essa... Essa real não serve muito aí pra perder peso, não. É mais ou menos pra manter aí a... Na verdade, o pilates, ele perde calorias. Certo. Só que poucas calorias. Por exemplo, chega lá um aluno pra mim sedentário. Ele vai praticar o pilates. Ele vai perder em torno de um quilo por mês. Isso associado à alimentação saudável, claro, né? A alimentação é 90%, eu acho. Pra essa questão de perda de peso. Então, perde peso sim. Só que não, se for uma pessoa que exija uma perda calórica maior, deve fazer outra atividade, né? De mais intensidade maior. Pode aliar, né? Isso. Ao pilates também, uma musculação, né? Uma corrida. Isso. Direcionado pra isso também. Fica perfeito. Justamente, a perda de peso. Ela não é justamente um objetivo específico do pilates. Sim. Tem estudos agora que saíam falando que se você fizer num ritmo mais intenso, sem um intervalo de descanso, você tem um gasto energético até maior. Porém, toda atividade física tem um gasto energético, mas não comparado com aqueles exercícios mais aeróbicos, que é a caminhada, a bicicleta, que tem um gasto calórico maior. E durante o pilates, tem alguns exercícios específicos, tem alguns nomes, que quem nos acompanha aqui conhece do pilates, que pode aí identificar na prática? Existem sim. Cada exercício tem um nome específico. E aí, existem várias variações desses exercícios. E aí, nós temos o teaser, né? Porque o Joseph Pilates utilizava muito a nomenclatura em inglês. Então, a maioria dos nomes é em inglês. E aí, nós temos o teaser, temos o jackknife. Tem vários nomes que nós associamos ao exercício específico. E o pilates, ele pode ser praticado fora do estúdio, da academia, ou só mesmo dentro da academia? Nós temos a modalidade de solo, que a gente pode estar utilizando fora da academia, ou fora do estúdio, que são exercícios que a gente também exige muito a força do nosso próprio corpo. E aí, a gente pode utilizar em casa, com colchonete, ao ar livre. Mas sempre direcionado por um profissional. Exatamente. Sempre direcionado por um profissional, de acordo com o objetivo que a pessoa queira alcançar. Mas, pronto, agora passando para essa parte. Vou fazer pilates, faço pilates em um estúdio e vou fazer em casa. Não faço direito, não faço correto. E aí? O ideal é que seja feito, acompanhado por um profissional. Porque a questão de postura, tudo isso a gente observa durante as aulas. Sim, isso é história de vou pegar um exercício na internet e vou fazer pilates em casa. Não, não é indicado, na verdade. Assim, porque nós fazemos sozinhos, não temos como corrigir a postura. E você, com o profissional do seu lado, ele vai estar ali corrigindo a sua postura, vendo se você está respirando direito, se está fazendo a contração da musculatura correta. Então, tudo isso. Até porque nenhuma atividade é uma receitinha de bolo, né? Sim. Todo mundo é igual. Então, o que você vê muitas vezes nas redes sociais, mostra aquilo, mas não sabe se aquilo é para o seu benefício. E em alguns casos, pacientes que têm uma patologia, ele pode até intensificar o quadro que o paciente esteja. Reações diferentes, né? Justamente. Pode piorar, agravar, né? É o bom senso. A gente sabe bem que precisa de certa orientação para aquela atividade. Então, ter o cuidado de procurar sempre um profissional qualificado, capacitado para o seu caso, para a sua necessidade. Certo. E de acordo com, agora falando das patologias, né? Que são direcionadas pelos médicos. Quais são essas patologias que chegam até vocês, no estúdio, chegam para o profissional? Olha, qualquer tipo de patologia pode ser tratada no Pilates. Agora, o que mais chega é problemas de coluna. Muita gente com hernia de disco, principalmente hernia de disco. Sim. E como o Pilates trabalha com essa questão da contrologia do powerhouse, que é o nosso centro de força aqui na região do abdômen, um dos principais objetivos é esse, fortalecer, né? O abdômen. O tronco e a pelve, para quem sente problemas como esse, deste tipo. Então, muita gente procura. E é muito bom para problemas de coluna. O resultado é muito bom. Para a postura também, né? Eu vejo que vocês são todas muito bem alinhadas, né? A postura bem correta é isso? Vocês trabalham bastante já, faz parte do dia a dia de vocês. E muita gente vai em busca disso também. Quero melhorar minha postura, trabalho muito com computador, né? Então, precisa ter aquela postura correta para aguentar aí o dia a dia. Em relação à postura, a gente tem que ter cuidado, não é nem só com a postura da gente, mas a gente não ficar muito tempo em uma postura só. Que aí, o que acontece? A gente, normalmente, passa horas no trabalho, horas em casa, sempre numa postura. E isso é que vai fazer com que apareçam algumas queixas. E não a gente acaba esquecendo que precisa se movimentar. O corpo da gente foi feito para o movimento. Então, esse cuidado é o mais importante em relação a todo esse contexto. Atualmente, nem existe mais isso, né? Já saímos da caixa. A postura correta e a postura incorreta. O importante é você se movimentar. A gente ganha uma consciência corporal de como o seu corpo vai estar, né? A cabeça naquela angulação, o braço, o corpo. Porém, o importante é você sempre mudar de movimento. E também, eu acredito que, e me corrijam se eu estiver errada, que vai de acordo com o estilo, né? O tipo da pessoa, né? Muitas vezes, a postura correta de vocês, para mim, também não é muito adequada. Então, vai de acordo com... A individualidade de cada um, né? A gente sempre pensa nessa individualidade. E o que acontece também, às vezes, a gente pensa que, para fazer o Pilates, precisa de um encaminhamento, de uma solicitação. Não, a gente pode chegar para o Pilates para melhorar a qualidade de vida. E direto ao fisioterapeuta. A gente não precisa ir para outras especialidades, outros profissionais para poder chegar ao Pilates. Não, a gente pode ir diretamente para esse profissional, para essa qualidade, esse estilo de vida. E aí, precisa ter esse... Fazer o Pilates, a prática do Pilates, regularmente, para que você consiga chegar a um resultado, o resultado desejado. É uma coisa também. Hoje, o uso do celular está muito frequente. Como a Mayara falou, chega muitos pacientes no estúdio com dores de coluna. Mas, às vezes, não é apenas da hérnia de disco. Já é devido a essa postura, esse uso do celular o tempo inteiro. Então, isso vai acarretar futuramente vários problemas na musculatura. Tanto da cervical, como o ombro, braço e mãos também. Como a Thaline mesma disse, a falta do movimento. Você fica por muito tempo executando aquela função, por muito tempo no telefone. E esquece que você tem que dar umas quebras, parar, se movimentar, para não gerar tensão naquele músculo. O músculo não ficar duro, rígido e gerar dor. Certo. Muitas vezes, quando acontece algum problema, uma queda, um acidente, enfim. O médico, ele direciona uma fisioterapia. O Pilates, ele é uma fisioterapia? O Pilates, ele está sendo bem utilizado na reabilitação. Mas, ele não substitui a fisioterapia convencional. Cada um tem o seu limite. Eu acho que é um complemento, certo? É um complemento da reabilitação e uma coisa que você pode levar para um longo prazo. Como foi falado, o Pilates, ele trabalha o corpo por completo. O corpo e a mente. A fisioterapia, ela é mais direcionada àquele problema. No caso de uma fratura. O fisioterapeuta, ele vai reabilitar naquele ponto da fratura. Então, ele vai para o Pilates para complementar e trabalhar todo o resto. Certo. Até porque, desculpa. Não, tranquila. Até porque nosso corpo é todo conectado. Nossas faces é toda ligada uma na outra, a musculatura. Então, qualquer alteração no pé vai, de uma certa forma, alterar o seu corpo todo. Certo. E juntando tudo isso que falamos agora, já aqui nesse primeiro bloco, final de semana, tem aí uma movimentação grande no bosque. Vamos agora falar sobre esse evento? Sim. Domingo agora, dia 27, nós vamos realizar um aulão de Pilates ao ar livre, lá no bosque. E vamos fazer uma alusão ao outubro rosa. Por isso, justamente, fizemos nesse mês de outubro. E também, comemorar o nosso dia 13 de outubro, que é o dia do fisioterapeuta. Então, aulão acontecerá às seis e meia da manhã, lá no bosque, domingo. Certo. E para que levem suas toalhinhas? Pronto. Vamos falar sobre o kit que precisa levar. Mas, quem está nos assistindo agora, que ficou curioso aí, eu quero conhecer um pouquinho do Pilates. É uma oportunidade, né, de conhecer ao ar livre, né, e tantas e tantas pessoas lá também para compartilhar esse momento. Como é que faz? Para ter inscrição? O que é que precisa ser feito? Tem. É, entra em contato com a gente. Tem um Instagram do estúdio de cada uma. São quatro estúdios juntos. E aí, entra em contato por direct, para a gente poder fazer a inscrição. Porque tem que ter também um limite de pessoas. Não tem como a gente orientar todo mundo. Então, a gente está com um limite de... Há uma quantidade de pessoas para participar desse momento. Certo. Mas, e até agora, ainda tem vaga? Tem sim, né? Corre que tem vaga. Agora, vamos falar do kit. E aí, o que é que precisa levar no toalho? E aí, a gente vai precisar de uma toalha grande, porque como a gente vai fazer na grama, ao ar livre, vocês vão colocar no chão, para poder fazer alguns movimentos deitados. E a gente pede também que contribua com uma fruta, para que após isso a gente faça, né? Um grande café da manhã. Cada um leva um passo a água, né? Uma garrafinha de água, que é importante para a gente se hidratar. Aí, aquela dúvida. Eu preciso de tênis? Como é a roupa que eu preciso ir? Folgada, mais apertada, uma leg? Como é as vestimentas? Uma roupa de malha, confortável, né? Não precisa tênis. Não, não precisa tênis, porque lá fica descalço e uma roupa confortável. Super fácil. É. Uma que permita você a movimentar, abrir os braços, fechar as pernas. Aham. Tá certo, então. Então, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. É rapidinho. Se você tiver aí alguma dúvida, manda para a gente, né? Quer fazer pilates? Tem alguma dúvida? Foi direcionado aí o pilates para você. E você não sabe, né? Como, onde procurar, nem como procurar aí um profissional. Manda a pergunta para cá. A gente volta já já. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas, enquanto isso, canais de graça. Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card. Sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o ConstruCard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência, na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comunidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica, que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD, com o melhor sinal do Brasil. E canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Corrêa. Número 2008, Bairro São Luiz. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias de colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão. Com selo da Associação Nacional de Diabetes. Então, estamos em volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E falando em exercício, falando de bem-estar, vamos agora com o quadro Mexa-se Bem com Felipe Dules. Fala pessoal, muito bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Cláudia Valéria. Bom dia aos convidados aí, tá? E estamos aqui mais uma vez nos estúdios da TV Ops, no Ops Notícias, apresentado pela minha amiga Cláudia Valéria. No qual aqui eu quero mandar um abraço para ela. Quero mandar um abraço a todos da produção. Pirulito, tamo junto, hein? Quero você aqui, hein, Pirulito? Praticando atividade física também. Galera, é o seguinte, hoje eu vou ensinar três exercícios simples para você perder aquele culote, tá? Então, não tem mais desculpa. O frio já foi embora, mas aquela gordura localizada na região do quadril, o famoso culote, ainda está em você e ainda está no clima de inverno, não é mesmo? Então, existe, pessoal, alguns exercícios que ajudam a perder o culote, tá? O segredo é focar em movimentos que trabalhem a região da cintura e quadril, a região da cintura e quadril. A série para perder o culote é o seguinte, bem simples, um movimento simples e de alta intensidade e que manda estímulos para o corpo, tá? Para eliminar a gordura localizada. O treino segue os princípios do HIIT, né? Que é o treino intervalado de alta intensidade, tá, pessoal? Então, eu vou ensinar para vocês aqui, vocês podem fazer em casa, lembrando, pessoal, tênis, roupa confortável, tá? Não faz de salto alto, não. Eu sei que o mulher gosta de salto alto, mas não faz de salto alto, não, tá? Coloca o tênis, se não tiver um tênis, faz de descalço no tapete da sua sala, beleza? Então, a gente vai, vou mostrar aqui para vocês agora, três exercícios simples que você pode eliminar aquele culote, beleza? Então, vamos lá, primeiro a gente vai fazer a joelhada, tá? A gente vai fazer a joelhada com movimento. É isso daqui, ó, ó, você vai colocar um pé na frente, deixa eu ficar de lado, para vocês visualizarem melhor, um pé na frente e o outro atrás, tá? Postura, joelhada lá na frente, ó, joelhada na frente, tá? Joelhada, mesmo processo, 30 segundos, joelhada na frente. Terminou, 30 segundos, outra perna, joelhada na frente, joelhada na frente. Veja que estamos trabalhando a região do quadril, quadril, que é o nosso foco de hoje, tá? Tá? Joelhada na frente, joelhada, ok? Então, você vai fazer aí 30 segundos, você vai fazer 10 segundos de intervalo, são 10 segundos de intervalo nesse exercício, tá? E daí, a gente vai fazer o agachamento unilateral, tá? Com o cotovelo, beleza? É o seguinte, agachamento unilateral, uma perna só, tá? Segurou, isso, e o joelho, ele vai ter que bater aqui. Se você não conseguir, não tem problema, pode ser próximo, ok? Aliás, esse outro lado, é a perna que vai fazer o movimento, ó, o, volta, ok? Volta, mão no quadril, volta. Se você puder, encosta. Se não, continua aqui, tá? 30 segundos, faz 30, faz 30, tá? Por que esse movimento? Ele vai trabalhar quadril, vai trabalhar cintura. Veja que eu tô fazendo o movimento que vai trabalhar a parte da cintura, tá? Terminou, outra, o outro lado. Mesma coisa, tá? Ó, veja que eu faço a rotação aqui. Do ombro, tá? Pra que possa ajudar no seu movimento, ok? Esse é o segundo, tá? E daí, a gente agora vai fazer... É... Cansa, hein? A gente vai fazer agachamentos laterais, tá? Você pode pular. Quem não puder pular, faz a variação que eu vou fazer aqui, tá? Você pode fazer isso, ó. Agacha. Pula. Agacha. Pula. Agacha. Pula. Agacha. Se você não puder dar esse pulinho, passinho. Agacha. Passinho. Agacha. Passinho. Agacha. Ok? Passinho. E agacha, tá? Mais um exercício extra aqui. Ó. Mão. No peito. Ok? Os pés. Semi-flexionado. O que é semi-flexionado? Isso daqui, ó. Semi-flexionado, tá? E daí você vai fazer isso, ó. Rotação do tronco. Pra gente trabalhar aqui os oblíquos, que são os músculos que ficam transversais ao abdômen, tá? Isso aqui, Gui. Isso aqui você vai fazer um minuto. Um minutinho aqui, ó. Ok? Um minuto. Um minuto. Variação. Braço. 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 Pode ser os dois? Pode. Não tem problema. Ok? Pode ser assim. Unilateral. Pode ser. Assim. E pode ser. Assim. Ok? Então, esses exercícios, eles vão lhe ajudar, tá? Ajudar. Não vai eliminar totalmente, tá, galera? Porque você precisa estar 100% aí regrado à atividade física, à alimentação, que andam juntas, tá? E daí, pode ser um processo aí pra você sair, começar a sair do seu sedentarismo, que, segundo a OMS, é uma das maiores, né, consideradas doenças aí do mundo, né? Que traz algumas enfermidades pra gente. Ok? Então, o objetivo do Mexa-se Bem é esse. É trazer pra você informação, tá? Em relação à atividade física e em relação à boa saúde. Beleza? Então, já sabe, né? Busque sempre o seu melhor e até a próxima, se Deus quiser. É isso aí. Na próxima terça-feira, Felipe Dulles aqui, novamente, com o Mexa-se Bem, suas dicas preciosas. Então, não tem desculpa, é se mexer, é fazer ginástica, é se movimentar em casa mesmo. E agora, vamos pra o nosso momento de mitos e verdades, algumas perguntas, questionamentos. Vamos saber aqui se é mito, se é verdade, se é uma conversinha ou se realmente procede. Vamos lá. O Pilates é uma atividade só para idosos? Mito. Total. Como já falamos antes, trabalhamos com crianças e adultos, jovens, idosos. Com crianças, a gente trabalha de forma lúdica. Geralmente, a gente coloca todos no mesmo horário, né? Para não atrapalhar as outras pessoas. E aí, trabalhamos com forma lúdica. E o idoso, é importantíssimo, Cláudia, essa questão do idoso falar aqui, porque a gente sabe que há uma incidência muito grande de mortes por quedas em idosos. Então, o Pilates trabalha com essa questão de mobilidade, de equilíbrio, deixa o idoso mais independente possível, né? Mais independente que ele possa ser. Então, é maravilhoso trabalhar com o idoso. É muito bom. Todo idoso deveria praticar Pilates. E você consegue ver, eu acredito que, com os idosos, essa evolução do Pilates, os benefícios, não seria nem bem a evolução, mas os benefícios realmente do Pilates na pessoa idosa. Sim. E os cuidadores, geralmente, que dizem, né? Assim, quando param de fazer, é que os cuidadores percebem a diferença, como eles regridem, depois que deixam de fazer o exercício. E o importante também é que a gente percebe que o paciente, ele percebe essa melhora. Ele chega e comenta, olha, não conseguia sentar no chão, eu não conseguia pegar tal objeto, e hoje em dia eu estou conseguindo fazer. Então, isso é uma evolução muito grande. E aí, o bem-estar dele também influencia muito. e cuidar de simples do dia a dia, né? Isso. Ele não conseguia fazer e não sabia fazer. E para o profissional deve ser uma satisfação muito grande, né? De ver aí, de acompanhar, né? Essa evolução, de acompanhar como o paciente chegou e como ele já está, né? Se desenvolvendo aí. Bastante. E é uma coisa que a gente conversa muito é que não depende só do profissional. O paciente, ele tem um fator muito importante na melhora. Então, a gente trabalhar em conjunto é que vai fazer com que essa evolução exista. Não tem como o profissional querer sozinho ajudar o paciente. O paciente tem que querer se ajudar. Então, esse trabalho, essa parceria, ela é muito necessária. E que dá uma ajuda, uma adiantada aí no resultado do Pilates, o paciente querendo. Não é? Bastante. Vamos lá, outra. precisa ser praticado com a ajuda de um profissional especializado. Já falamos aqui. Sim, precisa. Qualquer atividade que a gente for procurar fazer, a gente deve procurar um profissional qualificado. E o Pilates, ele é muito importante para a gente trabalhar todo um contexto e a necessidade que a gente busca. Então, melhorar a mente, melhorar o corpo e todo o objetivo que o Pilates traz, né? Tanto que as turmas, elas não são superlotadas. A gente trabalha com no máximo três, quatro pessoas por turma para que a gente possa dar essa assistência para o paciente, para o aluno. A questão da postura, respiração, se está fazendo correto o exercício. Então, tem que ser com um profissional especializado para atingir os objetivos. Os profissionais habilitados para dar aula são os educadores físicos e o fisioterapeuta. Certo. E tem o benefício também, o Pilates pode ser feito em casa também, com a ajuda do profissional. O Pilates solo, né? Que a gente fala muito, que aí ele vai trabalhar muito o peso do corpo, ele trabalha com alguns acessórios, como a bola e atividades que a gente consiga fazer sem a necessidade do aparelho. O Pilates, ele tem algumas vertentes. Então, tem o Pilates clássico, tem o Pilates solo e hoje tem outras modalidades também, mas em casa a gente faz o Pilates solo. Certo. E essas modalidades, elas são indicadas para, vamos dizer assim, para objetivos diferentes ou não? Vai a escolha do paciente mesmo? Vai a escolha do paciente e vai também o limite de cada um, né? O objetivo que ele vem ou a necessidade de cada indivíduo. Então, a gente não tem como generalizar que todo mundo vai fazer tal atividade. a gente tem que ver a individualidade de cada um. A gente está esquecendo aí das nossas gestantes, né? Sim. Que o Pilates também é muito importante para o preparo do parto e o pós-parto também. Tem muito paciente que vê foto na internet de alunos pendurados, como falam. Ah, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas não é necessário você fazer isso. Às vezes, você nem vai chegar a fazer isso. Você tem alguma patologia que é contraindicada, aí você vê na internet e você quer reproduzir. Às vezes, você é contraindicada a fazer aquele tipo de exercício. Vamos lá, outra pergunta. Pilates é indicado para mulheres grávidas. Sim! Muito! A gente trabalha a região pélvica da gestante para... Na gestação, ocorre toda uma alteração, tanto física, muscular, né? Então, fica tudo mais móvel e a gente trabalha dá essa ajuda à gestante nessa etapa dela, condicionando o corpo dela para essa mudança da fase, para o crescimento da barriga, do desenvolvimento do bebê e ajudando a musculatura a ela voltar mais rapidamente após o parto. E para uma gestante, o profissional de pilates ele também tem que ser especializado para a gestante. Porque tem muito exercício do repertório convencional que para a gestante ele é contraindicado. E tem muito fisioterapeuta que às vezes não sabe disso porque não tem a especialização para a gestante e faz um exercício que é contraindicado para uma gestante. Isso! Tem alguns exercícios que são feitos de forma inicial, de forma errada, né? Errônea, que a gente chama, que pode levar realmente a fatalidades, como aborto e etc. Então tem que realmente procurar um profissional capacitado na área para poder dar essa assistência. A gestante, na gestação, ela tem um nível de relaxina que é o hormônio que afrouxa os ligamentos muito alto. Então é contraindicado a gente deixar uma gestante pendurada, fazer exercícios pendurados porque ela já tem essa frouxidão ligamentar por conta desse hormônio relaxina. Então isso é contraindicado. Então o fisioterapeuta ele tem que ter uma especialidade em gestantes para ele saber dessas alterações. Vamos lá, outra pergunta. Faço pilates e saio sempre todo dolorido. Estou fazendo errado? Não. Nem sempre. Às vezes a musculatura responde, né? Dessa forma, deixando a musculatura... Os músculos ficam mais doloridos. Sim. Mas não quer dizer que fez errado, né? É como qualquer atividade física, musculação, às vezes a gente pega um pouquinho mais pesado. Está muito tempo parado, né? Também é quando começa uma atividade. E no pilates, geralmente, a gente sempre dá estímulos diferentes. Os exercícios não se repetem, né? Vão mudando. Então, de vez em quando o aluno vai ficar um pouco dolorido, sim. Depende também da intensidade de cada exercício, né? Tem gente que chega querendo realmente uma hipertrofia, uma força, e aí a gente não tem como fazer só o stick e puxa, que todo mundo fala. Mas a gente vai trabalhar o fortalecimento, sim. Então, são exercícios mais intensos. Essa dor muscular, que a gente chama de dor muscular tardia, é por conta disso, que a gente movimentou aquele músculo, a gente está fortalecendo. Então, não é uma alteração. É uma questão fisiológica mesmo. O corpo respondendo. Pronto, vamos lá. Pilates substitui a musculação? Olha, a diferença do pilates para a musculação é que o pilates não hipertrofia, né? A musculação tem essa questão da hipertrofia, o aumento da massa muscular. Já no pilates, a gente só tonifica. E a questão do alongamento, que na musculação é raro. Eu não vejo muitas pessoas se alongarem na musculação, né? Algumas antes ou após se alongam, mas é mais difícil. No pilates, não. A gente trabalha com bastante alongamento. Não substitui. Eu acho que não substitui. Assim, dependendo do objetivo, né? Se uma pessoa quiser ganhar massa magra, o ideal é que ele faça musculação, aumente, hipertrofia. É justamente essa questão, porque a musculação, o objetivo maior das pessoas é a hipertrofia. Quando a gente quer ganhar hipertrofia, a gente vai tentar trabalhar... A musculatura tem a unidade funcional do músculo, que é o sarcômero. Então, na musculação, o sarcômero, ele vai crescer em paralelo. Que ele vai crescer, vai hipertrofiar. No pilates, como a gente trabalha muito essa questão do alongamento, o sarcômero, ele vai se alinhar de uma forma em série. Então, a musculatura, ela vai ficar mais harmoniosa, não vai ter hipertrofia, mas vai ficar mais bonita, vai ficar mais tonificada. E pode também ajudar e com o pilates, não é? Sim. Tirando as dores da musculação, pode-se dizer? É porque durante, quando você faz a atividade mais intensa do pilates, você também libera, a musculatura também libera o ácido lático, que é aquele ácidozinho que deixa a musculatura dolorida. Certo. Então, tanto na musculação, quanto no pilates, ele vai ser liberado. E aí, por isso que as pessoas sentem dores após o pilates. Tudo é uma questão de adaptação, né? O corpo está se adaptando ao movimento. Então, essa dor, ela vai existir por conta de toda essa questão que a Kali falou. Certo. A associação com a musculação, como você perguntou, também pode ser. Até porque o pilates, a gente trabalha também, como trabalha a amplitude do movimento, a gente também faz tipo uma hidratação, né? Da nossa face, dos nossos músculos, e isso faz com que eles deslizem mais facilmente. Vamos lá, outra. Pilates diminui a circunferência da barriga. A mulherada aí. Sim, diminui. Justamente, quando a gente, eu gosto muito de enfatizar a questão da respiração, na contração da musculatura do abdômen, associado com a contração do assoalho pélvico. sempre peço para os meus pacientes fazerem essa associação, porque quando você faz a contração, você já está ativando o transverso do abdômen, que é o principal músculo aqui do powerhouse. Então, quando você faz essa contração correta, juntamente com a respiração, isso vai fazendo com que a musculatura vá ficando mais bonita, vá ficando mais alinhada. O pilates deixa as pessoas mais altas? Eu acho que estica tanto que fica mais alta. É um mito. Na verdade, a postura melhora. Então, pelo fato da postura melhorar, as pessoas acham que cresceram mais, mas não. É mito. Não aumenta nada. O pilates, ele melhora a postura? Já foi dito que sim. O pilates... Cadê? O pilates só tem benefícios psicológicos? Não. Tem os benefícios físicos, né? Benefícios, já falamos muito desses benefícios. A interação com outras pessoas também. Exatamente. É como a gente estava comentando aqui no intervalo, né? A turma, ela se tornou uma família. Então, muitas vezes, o paciente chega lá só para relaxar, né? Assim, relaxar a mente. Porque às vezes vem com problemas e aí não quer praticar atividade, mas vai conversar e isso já distrai, já fica mais tranquilo. Vai praticando pilates mental. Querendo ou não, a gente se torna psicólogos também. Tá certo. E vamos agora para o nosso momento do mural com algumas imagens tiradas da internet para que a gente possa ir comentando. Pronto. Tá certo. Olha só. Aí dá para ver melhor. E aí, quem comenta? dores. Isso. Aí mostra a dor na lombar, né? Que é... Os alunos chegam lá no Pilates. É o que mais tem. É o típico, né? a dor na lombar. É porque hoje em dia a gente pensa muito que dor é uma questão só estrutural. Muitas vezes o paciente ele chega pensando, ah, eu estou com a dor porque eu tenho uma hérnia de disco. Não necessariamente a hérnia de disco ela vai proporcionar uma dor. Dor a gente tem que pensar com a questão cerebral. A gente tem que trabalhar o cérebro para que aquele cérebro entenda que aquela dor está acontecendo por alguma situação. E muitas vezes aquela dor não vem por uma questão estrutural. A gente tem que pensar no estresse, a gente tem que pensar como é que está a qualidade do sono, como é que está fazendo o exercício. Fica muito tempo numa postura só. Então é um conjunto de fatores que podem estar favorecendo essa dor e não só uma questão estrutural. A gente tem que quebrar muito esse paradigma. E a gente entra com a questão da orientação, né? Próxima. E ainda voltando aí, você não tira agora não, Pirulito. Essa imagem, essa dor na lombar, muitas vezes de profissionais que passam muito tempo sentados, né? Trabalham muito sentados no computador. Precisa aí de um alongamento antes, então, para diminuir? Seria isso o indicado? A gente precisa do movimento. Movimento. Então, quanto mais tempo eu fico numa posição só, eu vou estar favorecendo essa dor. Então a gente tem que trabalhar movimento. o corpo da gente foi feito para o movimento. E a gente hoje passa muito tempo numa postura só. Então isso é que vai favorecer essas queixas. E nessa, a gente está falando do mitos e verdades, como a Thaline falou, muitas pessoas estão com dores lombar e acham que tem que ficar em repouso. Isso é um mito. Como a Thaline falou, o movimento é quem recupera. Então, se você está com dor lombar, você não pode ficar em repouso. A musculatura tem que estar sempre sendo trabalhada. Eu sempre gosto de comparar o nosso corpo com a máquina, que realmente é uma máquina, o nosso corpo. Se a máquina passa muito tempo parada, ela vai enferrujar. Da mesma forma, é o nosso corpo. Nosso corpo precisa de estímulo, precisa de movimento para poder fazer as atividades que necessitam durante a nossa vida. Certo. Então, os profissionais que nos acompanham que trabalham muito tempo sentados, como muita gente aqui na TV, o indicado é estar sentado, levanta, caminha um pouquinho, volta e senta. Não precisa muita coisa não. É só mudar e quebrar aquele padrão que você estava ou sentar por muito tempo e sim movimentar. Coloca outra imagem, peru, lito, E essa imagem aí, pilates, né? A criançada fazendo pilates. Quando é indicado a criança fazer pilates? A partir dos oito anos, a criança já pode começar a fazer pilates, que é melhor a qualidade de vida, vai trabalhar o movimento. É a questão do exercício lúdico, ter a interação entre o grupo. O interessante é fazer sempre com idades um pouco próximas para a gente conseguir fazer uma atividade em conjunto. Então, trabalhar essa socialização, tudo isso. Não é uma necessidade, não tem uma indicação para o pilates para a criança, mas é só buscar essa melhora na qualidade de vida. A gente pode trabalhar também com a cognição da criança, a coordenação também vai melhorar. E pelo, como mostra aí a imagem, um equilíbrio bastante satisfatório aí, né? para uma criança. Então, é bom estimular isso realmente na infância, não é? Além que é uma atividade lúdica, né? Então, as crianças se divertem, trabalhando e ganhando também com isso. E a aceitação? As crianças, elas absorvem bem, elas aceitam bem esse tipo de criança, ela tem uma energia que eles gostam bastante, porque é como se fosse uma brincadeira para eles muitas vezes. Então, eles gostam muito desse momento. Coloca outra imagem. Um pouco de equilíbrio sempre cai bem. E aí? Parece mais um balé misturado com pilates. Está bem zen. Aí é o pilates solo, né? Que a gente falou, mas a gente vê esse exercício assim, mas exige bastante do corpo. Quem vê, né? Acha que não exige tanto, mas exige muito, principalmente da musculatura do tronco. Né? O nosso centro de força. Coloca outra imagem. Olha só aí como foi dita a postura. Isso. Você vê aqui ela está na cadeira, né? Do escritório, reclamando de dor. Provavelmente deve estar ali a manhã inteira ou a tarde inteira e esqueceu de fazer esse movimento. E esses movimentos aí com o pilates? Tem um tempo para cada movimento? A intensidade vai de acordo com o paciente. À medida que esse paciente vai evoluindo, a gente vai aumentando a quantidade de repetição e a carga também, que é a resistência que a gente dá a ele. Não tem os níveis, Cláudia. Tem o nível leve, moderado e o avançado. E aí vai de acordo com cada aluno, né? Certo. Cada, não sei se chama aula, mais ou menos a duração de quanto tempo? Uma hora. Uma hora, né? Olha só. Muito bem. Coloca outra imagem. Pilates para idosos. Nesses movimentos tem certas limitações também, né? Para os idosos ou não? Cada um tem a sua limitação. Então, não é porque é idoso que vai existir uma limitação. Até porque, se a gente ver, se a gente for comparar, tem idoso que ele é muito mais ativo do que um jovem. Então, a intensidade do exercício às vezes é um pouco até maior. É a gente trabalhar realmente a individualidade. E aí você vê coordenação, equilíbrio, concentração. Por isso que é importante a avaliação inicial. Porque a gente vai conhecer como é que está aquela paciente, aquele idoso, aquele adulto, aquela criança e trabalhar em cima da necessidade dela. Então, é feito inicialmente uma avaliação para ver o exercício necessário. Isso. Para ver como a pessoa se encontra, que nível ela vai se encaixar e qual seria o objetivo dela. Qual é a função que a gente vai dar para aquilo, qual o desejo do paciente, o que é que ele quer conseguir com o Pilates, qual o benefício que ele quer para ele. Porque não adianta eu querer um benefício e o meu paciente está me pedindo outra coisa. Às vezes eles chegam lá simplesmente porque não estão conseguindo comer direito ou porque estão com dificuldade de sentar no vaso sanitário. E aí é muito importante a queixa dele. A gente vai trabalhar a função em cima da necessidade dele. Temos uma pergunta já dos nossos internautas. Se eu tiver hérnia de hiato, posso fazer Pilates? Pode sim. Pilates ajudará também. Olha aí. Pode fazer. Não tem desculpa não. Coloca outra imagem. Olha aí mais uma vez. Pilates ao ar livre. Vai ser a gente domingo, né? É domingo no bosque. Domingo no bosque. Aproveitando, já faz o convite mais uma vez. É ótimo, porque a gente vai ter o contato com a natureza. O sol, né? Sol lobo cedo também faz bem. Tem todo o benefício, né? O ar puro, o oxigênio, a interação. E domingo também tem a corrida. Então faz Pilates e depois vai correr. Tem corrida. Tem corrida. Tem mais imagem, Peru? emagrecer, definir, crescer. Quero Pilates. Olha só a violência de coração que essa moça demonstra aí querendo ir pro Pilates. E aí? Vai não, né? Tá querendo. A empolgação dela eu gostei, né? Porque isso nos motiva. Sim. Só o emagrecer que a gente deixa entre aquelas aspezinhas, como a gente já conversou anteriormente, né? Não é uma atividade que é voltada a esse objetivo. Certo. Gasta calorias, mas não é uma atividade própria para isso. Mas os benefícios, tirando aí o emagrecimento, já que não é tão pontuado, são tantos. Inúmeros. Que vale realmente a pena se dedicar ao Pilates. Por isso que eu digo que hoje ele é muito bem indicado na reabilitação. É uma modalidade que está sendo indicada pelos médicos, é uma modalidade que está sendo procurada por esportistas, tanto para prevenção como recuperação de lesões, porque ele é uma modalidade que é completa. A gente vai trabalhar a mente, a gente vai trabalhar o corpo, e isso é bastante gratificante. E trabalhando a mente, vem aí também a autoestima, né? Mexe com, né? Com, não só com a mulher, mas com todo mundo de uma forma geral. Com certeza. Tem mais imagem, Peru? Nenhuma. Tá certo. Tá procurando lá uma imagem bem pessoal, que nosso amigo Pirulito também está querendo participar aí do Pilates domingo. Então, fica aí esse convite. Então, gente, só para reforçar aí no domingo, precisa estar disposto, né? Está disponível para praticar o Pilates. Não vai não com a preguiça do domingo. Domingo é o dia de ficar em casa, mas é o dia de começar a semana também com a disposição. Com certeza. Domingo, seis e meia da manhã, lá no Bosque. Quem quiser participar, deve fazer uma inscrição prévia, né? Procura a gente nas redes sociais, nossos estúdios, e aparece lá, que vai ser bem legal. Isso. Durante toda a semana, a gente vai estar divulgando aí os estúdios, né? das físios que vão estar participando, das fisioterapeutas que vão estar participando, né? No domingo. É para vocês conhecerem um pouquinho também. E depois do domingo, procurar aí o Pilates para se dedicar, a partir da semana que vem, já entrar direto aí no Pilates. Agora, gente, até mesmo os nossos internautas são curiosidades, e eles querem saber mais na prática esses benefícios. Então, eu queria, assim, que cada uma dissesse, até mesmo com o... Olha só que imagem. É assim, pirulito? O que você quer... É assim, não é? Pronto. Então, o pirulito quer saber quando é que ele pode chegar nesse nível. É, aí já é um nível bem avançado, né? O aluno tem que ter uma mobilidade boa de tronco, tem que ter força nos membros. Olha aí, pirulito. Um core bem resistente para poder praticar esses exercícios. Então, você vai no domingo, e ele já quer terminar o domingo dessa forma. Tem como? Não, né? Então, gente, né? Então, voltando aqui. Eu queria que, até mesmo com a experiência de vocês, né, nessa área de Pilates, que cada uma dissesse um... De acordo com o que vocês já passaram, o que vocês observam nos pacientes de vocês, um... É... Algo bem chamativo mesmo no Pilates. Tipo, eu quero que você pratica o Pilates por isso. O Pilates, ele melhora muito essa questão do estresse, né? Como a gente trabalha exercícios que são mais lentos, uma concentração, uma coordenação, a gente acaba relaxando um pouco mais. E hoje em dia, todo mundo é muito estressado. Então, isso é um benefício que o Pilates traz de uma forma bem forte. Uhum. O que é mais gratificante é o que a gente já havia falado. O paciente chegar, eu não conseguia sentar, hoje eu sento, eu não conseguia fazer isso aqui, e estou fazendo. Tem uma paciente do interior que ela sempre comentou, eu deixei de viajar para Arapiraca porque eu não conseguia subir na van. E hoje, estou indo, normalmente consigo esticar o joelho, consigo dobrar o joelho, e isso é muito gratificante. Para mim, o que me chama muita atenção é a questão da dor. Muita gente chega, muita dor, e você ver o paciente chegar sem dor é maravilhoso, realmente é gratificante. Justamente, substitui a medicação pelo Pilates. Não que você vai deixar de tomar medicação para fazer o Pilates, mas quando você pratica, o seu corpo vai dar aquela resposta, e aí vai ter o desnome da medicação, e aí você deixa a medicação para fazer atividade física. E uma coisa também que a gente não falou, que Pilates, homens também podem fazer. Porque a gente tem esse preconceito, tem muitos homens que tem um preconceito, não, Pilates é só para menina, Pilates é só para a mulher, não, os homens também podem fazer Pilates. A qualidade de vida, em si, a ausência da dor, o movimento, o ganho de flexibilidade, o ganho de força, a gente hoje em dia quer envelhecer com saúde, então para mim é bem importante isso. Como a Kali falou, os homens não procuram o Pilates como prevenção como as mulheres, ou até quando estão com uma simples dor, eles só procuram quando realmente estão travados, sem conseguir caminhar, aí sim eles procuram o Pilates. E agora partindo para a parte da alimentação, para quem faz algum tipo de atividade, vai para a academia, malha, corre, musculação, tem todo um preparo, para o Pilates também tem isso? Para todo exercício, na verdade, o exercício ali, dá uma boa alimentação, aí fica completo, para dar mais disposição, para dar mais ânimo, então é bom se alimentar também, direitinho, ter uma alimentação balanceada, para unir, né, esses dois benefícios. Mas aí, para quem toma suplementos, não é indicado não para o Pilates, até porque não tem um gasto, né, na energia, então, suplementos para o Pilates, não. Não, eu acho que essa parte aí é mais voltada para nutricionista, né, eu acredito que não tem necessidade, não deve passar. Para o Pilates especificamente, não, mas como a gente trabalha um indivíduo como único, ele pode, dentro da consulta dele com o nutricionista, ter a necessidade de suplementação para algum benefício do paciente, aí sim, ele pode utilizar para fazer a prática do Pilates também, como qualquer prática de atividade física, mas aí, isso aí vai ficar para o nutricionista. Fica para o nutricionista, certo, então quer dizer que a alimentação, normal, balanceada, até mesmo vai pelo objetivo que você quer, né, você quer também perder um pouco de peso, não vai continuar com a alimentação normal. Então, Pilates indicado para todas as idades. Todas as idades. Todas as idades. A frequência livre também. Sim. O importante é que você faça atividade física, no mínimo, três vezes por semana. Então, o Pilates você pode escolher duas vezes, fazer uma caminhada no outro dia, ou você já faz uma atividade, quer fazer o Pilates apenas um dia, vai de acordo com a sua disponibilidade, com a organização da semana. Tá certo. E vamos para mais um intervalo comercial, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com notícia. Sai daí não, volta já já. gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho, tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade, e você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência, na hora, no Caixa, fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica, comunidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L 220 próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chifranco Sushi Bar. Avenida Deputada Sessicunha, bairro Itapuã, Arapiraca. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora é hora da notícia. Imagens de vigilância mostram aí as imagens, como você acompanha, imagens de vigilância mostram aí o momento em que um treinador do ensino médio de uma escola nos Estados Unidos desarma um aluno que porta uma espingarda. A informação, ela foi vinculada no canal de comunicação norte-americano apenas esta semana. Mas o evento, ele aconteceu aí em maio deste ano. E de acordo aí com o vídeo, o treinador, como você acompanha aí no vídeo, o treinador de futebol e atletismo é visto andando pelos corredores da escola quando ele aparece nas imagens. Está segurando aí a arma e se afastando do aluno. Em seguida, o treinador agarra aí o estudante e os dois se abraçam por pelo menos aí um minuto. Nesse momento, outra pessoa aparece e recolhe aí a arma nas mãos do professor. Então, olha só, um abraço. Salvou aí a vida de tantos e tantos alunos aí nos Estados Unidos. É o poder do abraço. E seguindo aí a partir de hoje, o gás de cozinha residencial fica mais caro. O aumento, ele será de 5% nas distribuidoras industrial e comercial 3%. O anúncio, ele foi feito pelo Sindigás em nota e a imprensa e confirmado pela Petrobras. O último aumento do gás foi praticado pela Petrobras aí no último dia 5 de agosto. Então, olha só, o gás de cozinha aumentando. E a Caixa Econômica Federal informou nesta segunda ontem, que antecipou aí os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. para não correntistas aí do banco. Com a mudança, todos os trabalhadores, eles poderão fazer os saques ainda este ano. O calendário anterior previa que trabalhadores nascidos de julho a dezembro só fariam aí o saque em 2020. Apesar da mudança aí na data de início das liberações, a data limite para que o trabalhador ele faça o saque continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até esta data, os valores eles retornam para a conta do FGTS. Mais informações aí do calendário e horário extra no site da Caixa Econômica. E voltando aqui, falando de pilates, domingo, domingo tem muita coisa boa, final de semana a Arapiraca está recheada, domingo, você já começa o domingo com pilates, depois que você já está toda aí preparada, você vai dar aquela corrida, tem corrida no domingo e mais informações no site da Prefeitura de Arapiraca. Meninos, agora voltando a falar sobre esses benefícios do pilates e os benefícios de uma atividade física como um todo. Vimos a primeira nota aí, a primeira informação de um vídeo que viralizou aí na internet desse caso desse estudante que estava armado em uma escola norte-americana e foi abordado pelo professor. Então, por meio do abraço, o professor ele conseguiu aí desarmar. Então, é a presença do outro, é o toque do outro, é o estar junto e como foi dito, o pilates também, essa união, o afeto, o estar junto também, liberam aí hormônios, a alegria e estar junto é sempre muito bom e como vocês já falaram, essa união, o estar junto no pilates também favorece aí o bem-estar. Eu sempre gosto de receber meus alunos com abraço, falando aí do abraço, eu sou uma pessoa que gosto, eu sou muito carinhosa, então, todos os meus alunos, só não os homens, que às vezes ficam assim, ficam um pouco tímidos, mas as mulheres quando chegam lá eu sempre recebo com um abraço, porque é muito importante esse afeto, esse carinho e a gente vai criando vínculos, vai criando amizade e amizade não fica só no estúdio, sai de lá também para outro, a gente marca sempre coisas depois da aula e assim, o vínculo vai se formando uma família. E com isso, com esse vínculo vai dando, vai motivando para que mais e mais você possa também participar da atividade, fazer como realmente deve ser feito e não perder aí o ritmo de forma alguma, visando já e também o finalzinho do ano. Chegando o verão, a gente tem que se cuidar, geralmente as festas de Natal, Ano Novo, a gente esquece um pouco as dores nesse período, por conta que a gente ocupa mais a mente com outras questões, com as festividades, como a Thaline mesmo disse, a dor, ela não está só física, ela está também na questão do sistema nervoso central, na questão do cérebro. então hoje em dia a gente tem aquela questão de que a gente tem que trabalhar o corpo no contexto bio, que é biológico, psico, que é psicológico e social, que é as atividades externas também, para que a gente tenha um prazer. E, como já foi dito, chegando aí o fim de ano, muitas festas, as comemorações, também as atividades, né, a academia, a atividade física, fica um pouquinho relaxada, mas não pode perder esse ritmo, não. Verdade, não pode perder o ritmo. No final do ano, também, os estudos, geralmente, fazem confraternizações, então, todos os alunos vão, fazem trocas de presentes, é muito legal, muito legal, essa amizade que se forma lá dentro do estúdio. Sim, então, não é só, não é só o estique e puxa, não. Tem o lazer também, né? Tem o lazer. Tá certo, gente. Então, agora, já para a gente, passando já para o finalzinho aí do nosso programa, né, já falamos dos benefícios do Pilates, falamos mitos e verdades, mostramos aí algumas imagens que realmente são praticadas aí no estúdio, né, de Pilates. Domingo, tem aí esse evento tão bacana, quer participar, então, terminou o programa, vai lá no nosso Instagram, que a gente vai deixar todas as informações, os estúdios, né, das fisioterapeutas que estão aqui, para você também procurar saber, né, conhecer um pouquinho do Pilates e pode também fazer uma aula experimental. Sim, pode fazer uma aula experimental para conhecer melhor o método e na aula a gente explica tudo direitinho, como funciona, né, valores, tudo direitinho. Então, pode frequentar aí, conhecer um pouquinho, levar... Só marcar antes, né, entrar em contato para marcar, porque como nós temos já os horários fechadinhos, tem que ver a disponibilidade nessa questão de horário. Tá certo, então, gente, então, muito obrigada pela participação de vocês, realmente foi uma terça-feira bem gratificante, conhecemos muito aí sobre o Pilates e conhecer mais ainda, domingo, praticando, levando sua toalhinha, não precisa de tênis, tênis para mim é uma dor de cabeça, atividade que precisa de calçado, mas enfim, e você vai descalço, leva sua toalhinha suave, leva uma fruta, lembra de levar uma fruta, mas também lembra de fazer a inscrição antes. Quantas pessoas, mais ou menos, na aula? Estipulamos para cada estúdio 20 alunos, porque aí a gente limitou para dar conta, né, do público. Eita coisa boa, vai ser mais ou menos onde, ali no bosque? Próximo do João Paulo, do ginásio, não é? Procura aí, muitas toalhinhas esticadas, não é ninguém tomando sol não, viu gente? Não vão tomar banho não, na fonte, vão estar fazendo pilates, domingo, começando aí a semana, com muito gás, fazendo aí essa atividade bacana, então mais uma vez, muito obrigada, eu queria que cada um deixasse aí, deu seu telefone para contato, também o seu Instagram, vai estar daqui a pouco também, no Instagram da TV, então você pode ir lá visitar para conferir, mas aí cada um fica livre para fazer aí a sua divulgação. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, deixar o meu telefone que é 99673-8632, quem se interessar em fazer uma aula de pilates, entrar em contato, e ir lá no Bosque Domingo, também entre em contato e reserve já a sua vaga. Muito bem. Próxima. Agradecer a Cláudia pelo convite, o meu contato é o 99662-2255, e o Instagram do estúdio é vitaliza, com dois T's e um Z, vitaliza pilates. Como a gente disse, a gente quer agradecer bastante esse convite, e convidar mais, mais uma vez, o pessoal para participar de domingo, a gente espera todo mundo lá. O meu telefone é 999-14-6822, e o Instagram do estúdio é suipilates.dtm. Ok. Obrigada pelo convite, foi muito proveitoso, né, essa manhã, essa conversa deliciosa sobre pilates. O meu contato é 99627-2639, reabilite pilates. Agradeço, estou te convidando para encontrar com a gente domingo no Bosque às seis e meia. Eu faço parte também do suipilates, suipilates.dtm, e meu telefone é o 999-25-0221. Ok. Obrigada você também que nos acompanhou desde as nove horas da manhã, né, lembrando que mais informações às doze e trinta no Cidade em Foco, e também às quatorze horas, tem esporte, top esporte aqui com a gente. a todos um ótimo dia, né, vamos aí então, fazer nosso planejamento final de semana, vamos conhecer um pouquinho, conhecer, conhecer não, vamos experimentar um pouquinho do pilates, para na próxima semana já começar aí com todo o gás. A todos um ótimo dia, e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.